Paulo Jovens, aqui é o Simão, bem vindos a mais um vídeo, hoje trago-vos um vídeo de pequenas aquisições, para quem me conhece já sabe que este canal não é de grandes aquisições, devido a não ter grandes possibilidades, para quem já não me conhece já fica a saber que nunca vai ser, como já expliquei no vídeo anterior, de grandes aquisições, mas ter de trazer sempre pelo menos, nem que seja só um jogo de aquisições ou assim, mas isto é relativamente ao mês de Fevereiro, e até, não posso dizer que tenha corrido muito mal, até, pronto, dentro das minhas expectativas e das possibilidades, até foi muito bom, tive uma experiência nova, então vamos começar a explicar, ora bem. Como vocês já estão mais habituados a isto, certamente já estão a conhecer o carregador, ou seja, adquirir uma DSi usada, como podem ver, está impecável, tenho aqui alguns riscos, não muito de fundo, deve-se normal, devido à styles do ecrã, mas de resto está impecável. Eu sei, isto parece um crime, mas é a primeira consola, desde a minha fama eclone que tive, quando era mais pequeno, da Nintendo, tirando a Wii, mas a Wii na altura adquiriu não pelos seus jogos da Nintendo em si, Zelda, Mario e assim, mas sim por causa da moda do Wii Sports e dos Comodos Wi-Fi e só agora, ainda bem, tarde mas a tempo, tenho vindo a descobrir, também através da emulação em si, os grandes jogos que perdi, desde a NES, da Super Nintendo principalmente, e da GameCube no entanto, e então mais recentemente da Wii. Na altura, eu da minha fama eclone passei para a Mega Drive, e depois da Mega Drive fiz o salto para a Sega Saturn, como vocês depois já conhecem, que eu já fiz os vídeos, os vídeos de recordações de um gamer, e lá já explico algumas coisas. Prontos, é a minha primeira experiência, tenho gostado, a extração de ser portátil, os jogos são fixos. Também fui a pensar também na minha filha de 7 anos, também, ou seja, junto a sua, o teu logo agradável. Isto foi mais a pensar dela, mas também é de que queria pensar em mim também, principalmente nos exclusivos, os Zeldas e o New Super Mario de Provares. Também tenho para o Wii, mas digam-me, tenho, não sei se sabem modificar. Digam-me, pelo que o Wii parece ser, mais ou menos, quase idêntico, acho que só uns níveis de bónus é que são diferentes, ou a versão da DSi é que tem, a do DS tem dois níveis diferentes, acho eu, mas digam-me aí as diferenças, se é, se o jogo é o mesmo da Wii, do New Super Mario Bros. Também, claro, pensar o Zelda, o Wind Waker, e o Contra 4, também tenho, é muito bom. Estou a pensar nos Professor Layton, claro, o Ace Attorney, o Super Mario 64 DS, Mega Man, Castlevania, e os On, e On, e On, e On, mas, para a minha filha também, Mario Kart, também, para a minha pequenita, o Cookie Mama, também, espetáculo. Então foi passar nela e, claro, nos exclusivos. Ah, acompanhando este bundle, veio este jogo, Monster House, está completo, como podem ver, só está aqui um bocadinho danificado, ah, caixa, mas, o que é que eu tenho a dizer este jogo? Não gostei, pronto, sou sincero, do que eu experimentei, foi pouco, quem jogou mais isto até foi a minha pequenita, jogou um igual a dois, mas mesmo ela não gostou, ah, porque a visão é de cima, e não é propriamente, pelo menos para crianças, ah, daqueles jogos plug and play que ela pode jogar, ah, requer alguma perícia, não é que o jogo seja difícil, mas, para quem joga a primeira vez, no dia da ESI, ela nunca tinha jogado, nunca estava apelado, e era um bocado complicado, e não é friendly user, e, mesmo eu também não gostei muito do jogo, principalmente também de ser a visão de cima, e, não gostei. Diga-me aí, o que vocês acham do jogo, se também concordam ou não, se acharam muito bom, e, ah, e quero que me recomendem, fora os Professor Laytons e Estornos e Velvas, que toda a gente conhece, gostaria que vocês me indicassem, porque isto é a primeira vez que estou com as DSIs, e gostava que vocês me dissessem, principalmente, os IDGMs, aqueles que não são exclusivos do Nintendo, que é top, toda a gente conhece, e que me indicassem essas IDGMs na DS. Ah, queria deixar um obrigado ao Jorge dos APT, na altura fiz-lhe perguntas sobre as DS, o que é que ele me aconselhava, e ele, mais uma vez, prontamente, me esteve a ajudar. Indicou-me, na altura, a Light, por causa do Game Boy e assim, mas, Game Boy, pronto, eu tenho jogado por emoção, não, não queria jogar, não queria depender da minha, a minha escolha baseada nisso, porque também desci o ecrã é maior, qualquer coisa, pronto, e indicou-me, claramente, a escolher, se eu tivesse possibilidades, a ser a XL. Também pensei, mas a XL, em relação a este bundle, que eu consegui, era mais 20 euros, e isto, nas minhas possibilidades, não era possível. Obrigado Jorge, pela tua paciência e por me explicares, as diferenças das DS, e tudo, e afins, mas lá está, e eu sei, e também gostava de ter a XL, e a pensei duas vezes, é assim, bit years, eu sei que compensava, mas não, mas, na minha especialidade, não era possível. Lamento, mas tive que optar por esta, passei dentro do meu orçamento, e isto, estou bem servido, e depois, emprestaram, não é meu, mas emprestaram-me este grande jogo, para a DS também, que é para eu jogar, na altura foi o primeiro jogo, e para ao menos a sete, como podem ver, está completo, para eu ter que jogar, este sim, claro, clássico, e a minha tinha, claro, para gameplays, jogou logo, adorou, já vinha da Wii também, ela já, já tinha jogado, e, e, mas pronto, sempre estado, mas, espetáculo o jogo, um dos melhores, melhores vários vários quartos, o da U8, claro, da Wii U, está excelente, da Wii também está muito bom, na altura joguei, e, mas isto, sempre portátil, onda go, está mesmo, brutal mesmo, está excelente, por acaso, um, um autocarro, um, 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 a gente sai para casa dos, dos pais, quando vamos naqueles almoços, ou sogros, ou assim, ah, muito bom, para ter na DS, por acaso, não vale a pena recomendar, porque toda a gente, já sabe, Ora bem, agora mais, numa, numa, uma aquisição que eu fiz, também é para pensar, como podem ver, nos meus momentos de infância, o grandioso Rei Mãe, da Ubisoft, saiu em 1995 para a Playstation 1, é um clássico da minha infância, eu sei que é a versão, como podem ver, é a versão do Platinum, a mim, pronto, eu sei que em termos de coleção que não vale tanto, mas para mim é bem diferente, claro que em termos de possibilidades, se tivesse a Black Label era fixe, mas entre não ter o jogo e ter a Platinum, prefiro ter a Platinum, e se a Black Label, por exemplo, na Shill Out, eles pede 20 euros ou 15 euros, ou lá o que for, e eu por este dei 3 euros, claro que prefiro a Platinum, sem sobre dúvidas, dando as minhas possibilidades, não me incomoda nada, e bem há as Platinum que vier, que eu não estou aqui para comprar, se for a preços baratos, e se for a diferença de 5 ou 10 euros, eu vou comprar, não é para aí, eu sei quem gosta, é Black Label, não critico, tenho possibilidades, mas eu não tenho, e foi assim, pensei em tirar isto do cartão de memória, mas não tirei, por sendo ainda o primeiro jogo original da PS1 que eu tenho, na altura, quando tive a polémcia, sem números, perdidos, empestados e afins, não me decidi tirar, com uma recordação, que na altura, os jogos que era assim, também mesmo Platinum, também, lá está, mesmo assim que acaba por ser uma recordação de infância, porque já na altura que eles saíram, a gente também esperava alguns pontos de hipotricidade, eu tinha que esperar para os Platinum, para poder adquirir o Ju, por isso lá está, acaba por ser uma recordação da mesma, na altura, não está completo, a caixa está em perfeito estado, aqui está, saiu o coito, não tem manual, mas o jogo está em mid condition mesmo, está impecável, a caixa também, não está partida, não tem nada, está espetáculo, o jogo em si, é fenomenal, 95, a Ubisoft, os gráficos, é mesmo, apesar de ser um plataforma, até um quadro, acaba por ser difícil, não há aquelas plataformas mais fáceis, isto antes da Ubisoft, fazer os Rainbow Six, e Splinter Cell, e Assassin's Creed, e ultimamente aqueles da Cruise, e DLCs, e jogos inacabados, e vocês sabem, já estão habituados agora, e isto, e Ubisoft e Capcom, tem vindo a nos deixar má, entre aspas, pronto, mas é, foi uma boa recordança da infância, e por 3 euros, aqui em Mal, acho que foi um bom negócio, vocês podem dizer, se paguem caro ou não, eu não estou muito dentro, mas penso que 3 euros, entregue em Mal, não seja muito claro. Os gráficos, para 95, na PSI 1, eram excelentes, muitos cartonestros, cel shading mesmo, tudo metalhado, muito colorido, parecia um jogo da Nintendo mesmo, estava mesmo, para PCI 1, e na altura que foi, espetáculo mesmo. O jogo, se vocês não sabiam, originalmente foi feito para Atari Jaguar, que para quem não conhece vê, é uma consola assim um bocado obscura, e só depois, é que foi, por isso o The PlayStation é um port, é um port, é um port, é uma versão original mesmo, foi criado mesmo para Atari Jaguar, depois saiu para tudo, para a PSI, para a Sega Saturn, PC, agora acho que, se não estou enganado, mas para vocês corrigem, se eu também tenho a versão da remake, ou da, ai Jesus, a versão da DS também, que é o, não é o remake, mas é como fosse, é a versão da PSI, mas para a DS, em versão portátil. Mas não se as corrigem, posso estar enganado, ou acho que é a mesma versão. E é isto, é mesmo, são gráficos mesmo, espetaculares. Mais uma aquisição desta vez na game, é mais um clássico, Fierro, este jogo é mesmo, também é espetacular. Os gráficos, são muito bons, na altura, para a altura que saiu, eu joguei no PC, era, puxava muito o PC na altura que isto saiu, era preciso ter um PC muito bom para poder correr isto, eu joguei alguma coisa, não acabei, agora, decidi adquirir na 360, para poder rejogá-lo e ir ao fim, neste momento, o jogo que estou a jogar, neste momento, completamente a completo, foi comprado na game, por 4 minutos e 95, acho que, não podia deixar passar este grande jogo, além de ser um jogo de ação, com bullet time, o 13 bits, o Tiago fez a review, passei por lá, quem não viu, se subiu, eu também estava a pensar quando acabasse o jogo, em fazer, mas não sei se vou fazer, como ele já fez, já indicou-o mais ou menos tudo, por isto, só, acho que não tenho nada a acrescentar, mas, ainda vou pensar, depois, se faço ou não, para dar uma linha para mim eu, mas, tirando-o isso, é um jogo espetáculo. Tenho agora a moda do Alto Oeste e assim por aí fora, e isto, e PT, isto, meus amigos, já na altura, dei alma, isto em termos de jump scares, quando ela aparece, as interferências do rádio, o sound que aparece de repente, fica tudo maluco, e os ditos jump scares, ou barulhos, ou assim, meus amigos, isto, recomendadíssimo, e pronto, e é isto, as minhas aquisições, foi o que eu consegui, já é mais, é uma boa coisa para acrescentar, e digo o que vocês acham dos jogos, indicam-me então, as Ida Gems, da DS, visto que é um mundo novo para mim, tinha, não conheço muito, agora, já tenho pesquisado mais, já, claro, já os, já ouvi falar, dos Professor Leighton, o Ace Dornal, do Elite Beat, também, recomendadíssimo, pronto, deixo com vós, partilhem comigo, digam-me se gostaram, ou não, do vídeo, e é isto, jovens, dentro das minhas possibilidades, espero que tenham gostado, e, então, principalmente do Weimann, para mim, foi, foi, vou, relembrar, a 95, tinha 10 anos, momentos incríveis, nostalgia mesmo, mesmo com o suelo do, grátis cartão de memória, que aquilo estava, estava presente nas nossas cabeças, pronto, jovens, deem like, partilhem, comentem, subscrevam, os senhores nos subscreveram, tudo bom a todos, mais uma vez, obrigado pelo grande apoio, que todos me têm dado, e até o próximo vídeo, fui.